O Tribunal de Contas do Estado apontou o favorecimento em licitação para a manutenção de escolas em Orlândia. Uma série de exigências no contrato tirou à disputa 4 das 5 empresas interessadas no serviço. E esse tipo de irregularidade tem sido recorrente na nossa macro região. O contrato para a manutenção de prédios escolares da rede de ensino em Orlândia foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado. Em 2006, a Prefeitura abriu o processo licitatório exigindo que os serviços fossem realizados por uma única empresa em 22 unidades. O edital impunha outras restrições, que para o órgão fiscalizador das contas das administrações municipais impediu a competitividade. Das 5 interessadas, apenas uma foi classificada. No entanto, a demora no julgamento desse processo não impediu avanços no contrato. E aí é que está o grande problema, porque se ela fosse tempestiva, nós poderíamos readequar o preço da obra pública, nós poderíamos, sei lá, revisar o contrato. Teriam outras medidas que a lei de licitações prevê e que poderiam ser apresentadas logo no nascedor da controvérsia. Mas, por óbvio, é aquilo que eu lhe falei. A demora, ela prejudica a cidadania. Nós precisamos de celeridade. O TCE determinou multa de cerca de 5 mil reais ao responsável pela licitação, o prefeito Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto, que entrou com recurso não aceito pelo colegiado. A prática parece ser recorrente. Também por restringir a concorrência e favorecer uma única empresa em um outro processo licitatório, Vado já foi condenado pela segunda vara de Orlândia em 2014 por fraude. Teve que pagar multa e perdeu os direitos políticos por cinco anos. Mas, na época, ele recorreu e voltou a ocupar o cargo de chefe do executivo municipal. A ação foi proposta pelo Ministério Público, que apontou os erros na licitação para a reforma de uma escola. De acordo com a promotoria, o contrato significou prejuízos financeiros aos cofres municipais. O preço com a menor concorrência, ele subirá. Quando nós temos concorrência, o preço, a perspectiva dele é de queda. Então, você verifica que o intuito da lei de licitações é combater a formação de cartéis para a saúde da finança pública. Então, é um compromisso do gestor, através da lei de licitações, fazer esta questão encaminhar, dar este encaminhamento de forma igualitária a todos os participantes. Os editais extremamente restritivos têm sido barrados ou até julgados irregulares com certa frequência pelos órgãos de fiscalização e justiça. Os gestores da macro região têm sido flagrados descumprindo a lei de licitações e a própria Constituição, que prevê moralidade administrativa, publicidade, impessoalidade e transparência. Muitas vezes, a administração é mal preparada para elaborar esses editais e conduzir adequadamente o procedimento licitatório. Em outras hipóteses, que estão mais na esfera de sanção administrativa ou de sanção criminal, nós podemos cogitar situações de improbidade ou de crime contra a administração pública. Recentemente, o tribunal apontou erros em contas da CODERP ao favorecer uma única empresa com aditamentos de contrato, irregularidades na parceria entre a Leão Ambiental e o DAERP para serviço de coleta e destinação do lixo, e ainda suspendeu uma outra licitação para a limpeza urbana de Ribeirão Preto, ao constatar exigências no certame que poderiam dificultar a concorrência. O favorecimento condenou até o ex-prefeito de Monte Azul a cinco anos de prisão. Jackson Plaza e mais três pessoas fraudaram licitações em 2002. E, de acordo com a sentença, ficou provado que o executivo enviou cartas convites, na época, a três empresas inativas, para forjar o certame e favorecer apenas um concorrente. O ex-chefe do executivo continua foragido. O fim maior da licitação é promover ampla concorrência entre todos aqueles que desejem contratar com o setor público. Quando a legislação já apresenta um ganhador prévio, em primeiro lugar, não se garante a qualidade do bem do serviço, porque a administração não verifica outras possibilidades e o preço é necessariamente desvantajoso. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Orlândia não se pronunciou. A CODERP, citada na reportagem, disse que prestou esclarecimentos ao Tribunal de Contas e aguarda o novo posicionamento do colegiado. Sobre o contrato entre Daerp e Leão Ambiental, nenhum representante da empresa foi encontrado para falar sobre o assunto. O departamento entrou com recurso, mas diz ter instalado uma sindicância para apurar eventuais prejuízos aos cofres públicos. O advogado de Jackson Plaza, Conrado de Almeida Prado, diz que está trabalhando para reverter o decreto da prisão, já que considera o pedido ilegal. Agora ao vivo, Thaís Matoani traz mais informações. Thaís? Pois é, Zanuelo, as compras e contratações feitas através de licitações estão sendo observadas de perto. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Rafael dos Anjos, que é especialista em gestão pública. Qual é o prejuízo de uma licitação que restringe a participação das empresas interessadas? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Zanuelo. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Quando você diminui a concorrência de uma licitação, o preço aumenta. Então, acaba que a prefeitura acaba pagando mais caro pelo produto e o prejudicado somos todos nós, cidadãos, com pagamento de impostos maiores para arcar com essa diferença de preços. E o Tribunal de Contas tem rejeitado muitos casos de licitação com itens restritivos. Eles podem demonstrar tanto o despreparo dos responsáveis quanto o favorecimento? Sim. A gente tem que lembrar que há 17 anos atrás a gente teve um caso famoso em Ribeirão do molho de tomate com ervilha. E parece que nada mudou até hoje. A gente continua nas mesmas práticas. Não dá mais para os gestores públicos terem as mesmas práticas de antigamente e esperarem resultados diferentes. Nós temos visto a mudança de postura, tanto do Tribunal de Contas como da Justiça, que está começando a enquadrar essas pessoas. E o que a gente vai ver cada vez mais se essas práticas continuarem se repetindo é o aumento de prisões de agentes públicos. Como você disse, os desvios em licitações têm levado até mesmo os políticos presos em nossa macro-região. É o momento, então, de repensar a administração das nossas cidades? Sim, com certeza. O que a gente está vendo com esse prejuízo de contratações, a gente só está vendo a ponta do iceberg. Na verdade, isso é um problema muito maior. A gente está falando de uma falta de planejamento sistêmico no poder público. Não existe nenhum planejamento, não existe um manejo adequado das peças orçamentárias, do PPA, da LDO, da LOA. E o que isso reflete? Reflete nos serviços públicos para o cidadão que não são adequados, como a gente viu em todas as reportagens que antecederam a gente aqui no link. O trabalho do Tribunal de Contas, muitas vezes, é julgar o que já passou. A Câmara, nessas cidades, pode atuar melhor antes que as irregularidades aconteçam? Sim, nesse caso, a gente tem dois pontos que a gente tem que se atentar. O Tribunal de Contas, nos eventos que eles fizeram na quinzena passada, o presidente, o doutor Renato, deixou bem claro que eles estão no processo de adornamento, que seria a atualização do tribunal para uma nova fiscalização. Além das fiscalizações ordenadas, uma nova prática de fiscalizar. E a Câmara de Vereadores, a gente precisa lembrar os vereadores que eles são responsáveis pela fiscalização. São eles que julgam a conta do prefeito. E, infelizmente, se um órgão quer importantíssimo não começar a agir com independência, a gente também vai ver cada vez mais reflexos de operações com esse órgão. Muito obrigada, Rafael, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre as novas denúncias a respeito da precariedade em prédios de fóruns nas cidades da nossa macro-região. Zanoelo. Até já.